Mas eu vou trazer aqui para vocês algumas das razões que são as que mais acabam criando situações onde há negativas em processos de casamento. Segunda coisa, você preencher o formulário com todas as suas informações, com tudo o que você acha que é importante, inclusive coisas que você pode não achar que é importante. Muitas vezes eu digo, você preencher em self-petition um formulário para apresentar no consulado já não é a coisa mais confortável que existe, porque existem diversas perguntas ali que elas podem ter duplo sentido, que elas têm ali uma intenção de te forçar a responder uma coisa diferente, obviamente eles fazem com essa mesma intenção. E quando você cai nessa pegadinha, vamos colocar aí o pegadinha entre aspas, por inexperiência, por desconhecimento ou por instinto mesmo, você acaba preenchendo algo que você acha que está certo mas nem sempre está, você acaba negando o seu visto e fazendo com que isso seja algo extremamente negativo para você, porque vai ficar essa sua resposta no seu prontuário e mesmo que depois você tente consertar, a gente precisa ter um trabalho gigante administrativo para poder justificar o que realmente aconteceu e zerar aquele ponto negativo que estava aparecendo ali no seu prontuário. Então colocar todas as informações, eu lembro uma vez faz uns 3 anos atrás, foi um processo de casamento consular, era uma americana se casando com um brasileiro, mas o brasileiro tinha servido, ele tinha ficado 3, 4 anos se eu não me engano na França, na legião estrangeira, e ele não colocou isso no formulário. Só que hoje todos temos redes sociais, hoje todos temos o Google, hoje nós temos diversas coisas, principalmente o que eu sempre falo para as pessoas, que às vezes a vaidade, às vezes a necessidade de provar para os outros alguma coisa faz com que as pessoas postem muito, mostrem muito, exponham muito a vida delas, às vezes até coisas que não são verdadeiras. E quando você coloca às vezes uma coisa que é verdadeira no seu formulário, a sua internet está dizendo exatamente o contrário. Então você deve postar sempre informações reais, informações documentadas, informações fortes, informações que consigam realmente ter aí uma documentação comprobatória do que você está falando, e se o agente consular quiser consultar, ele vai poder consultar, ele vai consultar e ele vai confirmar aquela sua informação. Então se você quer ir para se casar nos Estados Unidos, faça o visto cá antes, onde você vai pedir, que é o visto de fiancé, de noivo, né, onde você vai ter um tempo para se casar dentro dos Estados Unidos, e aí sim fazer todo o protocolo do seu documento. Faça isso com o profissional, não vá muito nessas questões processuais, para assessorias, processos mais pesados, assim, eu acredito que... Visto de turismo, visto estudante, a gente... Mas alguns outros vistos mais pesados, algumas coisas mais sérias que requerem aí uma especialização maior, procure um profissional que conheça disso, tá? Se você vai fazer no Brasil, procure um advogado brasileiro, se você for fazer nos Estados Unidos, procure um advogado americano, com certeza absoluta, ele vai saber te direcionar direitinho quais são os passos, qual é a estrutura que você pode seguir, quais são os melhores caminhos que você possa... que você pode seguir, que você pode fazer, com certeza o seu resultado vai ser totalmente diferente.